Se você tem 30 anos ou mais, deve se lembrar de uma figura onipresente na prateleira da sua avó ou no armário do banheiro do seu avô. O frasco cor-de-rosa do leite-de-rosas. Até hoje, para muita gente, sentir o cheirinho do produto é entrar direto num túnel do tempo rumo à infância. Mas você já parou para se perguntar se o leite-de-rosas é uma loção embelezadora ou um desodorante? A resposta provavelmente foi, claro que não. Pois saiba que essa questão teve de ser examinada e respondida pelos profissionais do topo da hierarquia tributária brasileira na esfera administrativa. Os conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Mas CELS, como? Por quê? Porque o Brasil é signatário de um documento junto com outros países do Mercosul, que atribui códigos diferentes para cada tipo de mercadoria. Por aqui, esses códigos são usados para calcular a alíquota de alguns tributos, como o imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. O tamanho do imposto afeta diretamente o negócio do produtor. Se um produto custa R$ 10,00 e é classificado como A, pode ter alíquota de 7%, o que faria seu custo passar a R$ 10,70. Se ele é classificado como B, cuja alíquota é de 22%, o custo passaria a R$ 12,20. É como um cabo de guerra. Em geral, as empresas tentarão buscar alíquotas menores, muitas vezes batendo de frente com a Receita Federal. Assim, é comum que os dois lados se desentendam, cada um querendo classificar a mercadoria de acordo com seu interesse. Atualmente, milhões de reais são gastos por ano em tribunais administrativos e no judiciário, para fazer a máquina de resolução desse tipo de conflito funcionar. Professores, doutores, mestres, estudiosos do direito com décadas de pesquisa nas costas, juízes, desembargadores e ministros são chamados a participar desses julgamentos. Para solucionar dilemas, como o do leite de rosas. Ou para decidir se a barra de cereal levada para o lanche da tarde no escritório é um produto de confeitaria ou floco de cereal. Para definir se aparelhos multifuncionais são impressoras, copiadoras ou scanners. E prestem atenção nessa discussão, que chega a ser filosófica. Tampas de garrafas térmicas são partes das garrafas térmicas ou compõem o todo das garrafas térmicas? Há propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional com o objetivo de eliminar esse tipo de discussão, unificando a alíquota dos diversos tributos, independente do tipo de mercadoria, para que a economia funcione de um jeito mais previsível e racional. Enquanto isso não acontece, leia a reportagem completa sobre o assunto no Jota e conheça a nossa cobertura especializada, que tem a árdua missão de descomplicar o tributário para nossos assinantes. Ah, e venceu a tese de que o leite de rosas é um desodorante.